Vem Paulinho, deixa eu ser Nevelinha Vem mãe, vem Vem, vou ser Nevelinha Ô Pedrinho, ô Pedrinho Alex, vamos lá Tá ruim agora Eu vou fazer Eu vou fazer muito casinha Parabéns Vai fazer uma pregação Oi Chawana, parabéns Parabéns Tchau Agora é hora do parabéns Não dava comer antes Não dava comer antes de parabéns Viu Beto? Agora revelou Vamos lá Vamos lá Parabéns Pra você Nessa data Querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns Pra você Nessa data Querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Com quem será? Com quem será? Com quem será que a Lety vai casar? Vai depender Vai depender Vai depender Se o Jessy vai querer Ah